Ei, meu bichinho, cuida Bora dar banana pro soninho O bichinho tá morrendo de fome Comeu nada hoje O soninho? Rapaz, que diabo de soninho pra comer banana é esse? Tu sabe que o bichinho é guloso, né? O soninho, né? Bem guloso Ele tá todo arrupiado, ele tá Até que hoje ele tá arrumadinho Eu dei uma arrumada boa nele Foi Porque tem vez que o bicho assim tá todo arrupiado, né? Tem vez que o bicho é brabo Não, hoje ele tá todo arrumadinho Aí hoje ele só quer banana Só tá com fome Só quer banana hoje, é? Só quer banana, ele não comeu nada hoje Oxê, tu não deu nem água ele hoje Tomou água agora há pouco Foi? Sim, quer dizer que Ele tomou água Tu deu um banho no soninho, tu deu? Tu lavou o soninho? O bichinho tá lavadinho Tu sabe que eu cuido do soninho bem direitinho, sabe? Tu passou É shampoo Passei até um creme nele Rapaz, esse soninho tá sendo mimado, não dá? Você sabe que o soninho é bem mimado, né? Eu sei Eu cuido muito bem dele, né? Eu sei Agora Tu sempre passa do horário de dar a bananinha dele, né? Ah, tem um horário, né? Lógico que tem É, quer dizer que Deixa o bichinho com fome até uma hora dessa É, quer dizer que É que nem xarope, é? Remédio? Nem remédio Se não der no horário certa a banana pro soninho O bichinho adoe, certo? Fica meio tristinho, sabe? Tá ali, tristinho Tá triste, né? Mas, rapaz, soninho danado, né? Danado, bichinho Mas se você ver como ele tá bonitinho hoje Não é gracinha, viu? Mas se você ver como ele tá bonitinho hoje